Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na madrugada desta terça-feira, hackers vazaram informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, Carlos, Flávio e Eduardo, da ministra Damares Alves e do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Essas informações foram utilizadas, inclusive, por pessoas que chegaram a fazer compras utilizando o nome do presidente. O Twitter removeu a conta do Anonymous Brasil, que seria o responsável por divulgar essas informações, mas, logo em seguida, a Anonymous criou uma outra conta falsa para divulgar a sua manifestação em relação ao caso. Eu sou o João Lisonetti, do Portal Norte de Notícias.